Então, pra quem não me conhece, meu nome é Jean Carvalho. Eu me considero o baixista mais do que eu vi do estado. Que isso, que isso, que isso. O apodado não foi a mãe dele, a filha dele. Mas ele só teve o voto da mãe. Meu nome é o subomínio. Então, aqui na guitarra nós temos o grande Michael Souza. Pra ter o nosso grande amigo Gil Aleixo. Bom, primeiramente eu gostaria de parabenizar a igreja, né? Por essa iniciativa de fazer um evento desse tipo, né? É muito bacana a gente poder ter um culto, um dia especial pra gente estar falando de música, né? Música antigamente nas igrejas, eu posso falar assim, não querendo ofender ninguém, mas ofendendo a todo mundo, inclusive a mim. Que música assim, não, vamos chamar os músicos pra ir lá animando o povo, né? Então, a música era aquela coisa assim, sem muito valor nas igrejas. E assim, a gente vai vendo hoje, né? A música, né? Recebendo esse respeito. Muito legal, aqui, o irmão leu lá em Salmo, né? Falando assim, louvai ao Senhor com símbolos sonoros, com adufo, com arpa. E o que que o Salmo isso quis dizer? Ele usou todos os instrumentos que existiam naquela época, ele mencionou. Então, assim, eu vou ter o atrevimento de falar que se Salmo fosse escrito hoje, eu falaria com contrabaixo, com guitarra, com bateria, né? Eu vou ter esse atrevimento, vou me atrever a falar isso por quê? Que ali ele usou todos os instrumentos que eram produzidos naquela época. E hoje em dia nós estamos muito mais, né? Pra falar do Senhor. O outro aspecto que eu gostaria de deixar bem claro, é que nós, a gente aborda apenas assuntos técnicos, né? A gente não aborda assuntos espirituais, aspectos religiosos. Por quê? Porque nós acreditamos que aqui vocês tem pastores muito mais qualificados para isso do que a gente. A gente vai falar sobre técnico mesmo, sobre como funcionam as coisas, tá bom? Então, assim, depois não sai assim. Pô, os caras nem falaram de Deus, né? Porque a gente veio aqui falar de música, não tomaram técnico. Eu acredito que vocês estão sendo misturados aí espiritualmente, né? Há muitos e muitos anos, tá bom? A gente vai colocar algumas coisas aqui e a gente vai abrir para a galera perguntar. Então, em qualquer momento, se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode levantar a mão. Eu só não gosto de dar dicas de beleza. Beleza? Sim. Por que que vocês estão indo? Eu não gosto de dar dicas de beleza, dar dicas de beleza eu vou. Tá bom? Vamos fazer um som aqui, espero que vocês gostem. Alguém começou a fazer o som primeiro. Abora do que a gente vai fazer. Vai, vai correto. Mais vamos fazer. Eu vou bater aqui. E vamos sair. E vamos sair. Vai, vai! Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal